e salve galera do canal Diego Gabriel Gamers e Diego Gamer na área Diego Gamer na área e vou mostrar para vocês dois headset bom e barato para vocês aí que querem comprar um headset legal para jogar no Xbox One no Play 4 no PC na onde vocês querem jogar vocês compra esse headset que é um modelo os melhores barato viu galera barato é vou mostrar dois modelos e os dois são da mesma marca são da marca freer e vamos mostrar um pouquinho bom primeiro vou mostrar a caixa de um deles esse é a caixa de um deles o modelo dele é o f r 51 2 corrigindo fr 51 2 essa é a marca a caixa dele é essa e o headset é esse daqui ó e esse galera é mais barato esse aqui custa na base de uns 130 por aí 120 a 130 a base desse headset o preço dele e ó o microfone dele é assim ó esse é o microfone esse aqui é o headset que eu uso bastante nas minhas lives viu galera a interna P2 conhecida a interna P2 e aqui temos ó é o bagulho de aumentar e abaixar aqui do lado e aqui para mutar e desmutar o microfone do headset estão vendo a bonitão aqui ó esse é na base de 120 a 130 viu galera o preço dele que estão vendendo por aí nas lojas por aí e é da marca freer marca freer uma marca boa legal bacana recomendo essa marca essa marca é boa bem bacana mesmo e vamos mostrar agora um segundo set para vocês bom outra galera galera é esse daqui ó também da marca freer esse aqui é o headset fr 51 0 tá vendo galera tá vendo galera a caixa dele a marca na marca freer vamos mostrar agora o famoso headset para vocês vocês verem como que é aqui ó ele é mais robustos melhor mas acho que acho que acho que isso aqui é mais bonito que o outro não que o outro seja bom seja ruim mas é um um headset bacana o fio dele parece aquelas cordinha o fio o outro já é fio normal esse é esse aí tá p2 esse é pra mutar o microfone desmutar e aumentar o volume e abaixar e aí galera o headset esse headset galera custa na base de 150 até no máximo 180 custa esse headset aqui eu acho que esses aqui galera foi o melhor headset que é mais em conta que eu achei que eu gostei aqui ó o bagulho da marca freer pra vocês e é isso galera o vídeo de hoje queria mostrar pra vocês espero que vocês curtam comenta e compartilha e fica ligado que daqui a pouco vai ter live de ghost off autoestima no nosso canal viu galera e desculpa por esses dias eu não ter trazido nada no canal porque eu tava querendo tirar um tempo pra mim descansar um pouco relaxar um pouco tá precisando e vai voltar as coisas a todo vapor no canal viu galera eu comprei alguns jogos aí de xbox one está chegando logo mais vou trazer um box desses jogos para o canal beleza e é nóis valeu e tchau galerinha tchau